Oi pessoal, esse vídeo é pra falar sobre o convite do nosso casamento Acho que é um dos mais pedidos do nosso Instagram Então, esse vídeo a gente vai falar sobre o convite E o próximo a gente vai falar sobre o kit dos padrinhos Que todo mundo tem pedido, perguntado como que a gente fez Então a gente vai tentar explicar, parte por parte, como que a gente montou Tanto o convite como o kit Bom, pra começar, esse é o nosso convite Prontinho, prestes a ser entregue Agora vai começar de fato a correria pra entregar todos os convites Bom, muita gente tá perguntando sobre a antecedência A gente vai terminar de entregar o convite uns dois meses antes A gente considera que é o tempo ideal Mas que a gente tá trabalhando no convite já faz bastante tempo Bom, pra começar A primeira coisa que a gente definiu do convite Foi o envelope A gente escolheu esse envelope aqui em craft Ele é 20 por 20 É um craft mais grosso Ele é 220 gramas E a gente comprou 150 envelopes O preço foi por volta de 290 reais A gente pagou à vista Esse valor A gente vai deixar o site da loja Que a gente comprou aqui embaixo Na descrição do vídeo E aqui é o envelope por dentro Ele tem um corte diferente aqui dentro Ele não é daqueles quadradinhos E a gente achou isso muito bacana A gente achou esse grande diferencial desse envelope Porque a gente conseguiu casar ele, né Com a arte que a gente queria no convite Que é os nossos nomes com as digitais Bom, depois do convite A gente vai falar primeiro da parte de fora, né Como a gente fez A segunda coisa foi o carimbo Sim Né, o carimbo do convite A gente mandou fazer dois carimbos Esse aqui Que tem as nossas iniciais Que tem as nossas iniciais E o do kit dos padrinhos Que é um carimbo bem maior Porque ele tem essa Tá escrito Camila e Pablo E tem as digitais E os dois carimbos ficaram por volta de 30 reais A gente também vai deixar a loja Aqui na descrição do vídeo Sim, foi super fácil A gente fez tudo por e-mail A questão de orçamento O Light Password Dá, não dá Eles foram orientando a gente Que daria pra fazer Pelos tamanhos E foi muito, muito rápido A gente mandou no dia de manhã Acho que no outro dia à tarde Já tava pronto Foi bem legal E aí a cara do envelope com o convite Com o carimbo É essa aqui A gente carimbou A gente fez um molde Ah, eu acho que eu tô com o molde aqui A gente fez um molde Pra carimbar todos Mais ou menos No mesmo local É, a gente só fez a medida Fez um papel suspite mesmo Gente Fez a medida Pra aqui Pra eles ficarem mais ou menos Um padrãozinho Ficarem parecidos No mesmo lugar Isso Papel suspite e tesouros Super fácil de fazer E depois Pra amarrar A gente comprou Esse barbante aqui Na 25 de março A gente comprou Um rolo enorme Desse barbante Sei lá O rolo foi de 7 reais Bem baratinho Bem baratinho É um barbante mesclado Preto e branco Pra quem é aqui de São Paulo 25 ajuda muito Pra quem vai casar Pra quem vai casar Com certeza E ele é um Tipo um barbante É de barbante mesmo E é barbante Preto e branco Que são as cores Do nosso casamento A gente Enrolou ele duas vezes Né Aqui assim E deu O nó na frente O nó na frente E aí ficou assim Que a gente Depois a gente colocou Também a A tag Com o nome Dos convidados Bom Essa é a parte de fora Ah Só pra finalizar A parte de fora A gente colocou Esse Plástico Que a gente comprou Na Calunga mesmo É A gente considerou Que fosse uma proteção Importante Porque Ainda mais agora Que a gente vai entregar Vai encontrar um Na casa Vai na casa de outro Vai descer do carro Pega uma chuva Então assim Foi um colher do que a gente Considerou Bastante Um saquinho Um saquinho com 100 Com 100 unidades Desse plástico É 10 10 11 reais Bem baratinho Bom Agora Indo pra parte de dentro Do convite Então a gente Colocou aqui Três pavés Né Dentro do Do convite O primeiro É o convite em si Com todas as informações Né Que Todos Acho que os três Né Nós montamos Acho que os três Não tenho certeza Né Que os três Fomos nós que montamos Na verdade Quando eu digo nós que montamos Foi o Paulo que montou No coro Né Ele que é o especialista Nessa parte de De arte E E assim Foi Difícil Gente Foi difícil Montar arte Porque a gente Começou muito antes A gente ainda não tinha A carinha Do nosso casamento Né A gente fez Várias artes Diferentes A gente começou Passando um pouco Com uma coisa mais floral Com Pensando em alguma coisa De aquarela Como o casamento Vai ser no campo É Aí a gente Foi passando Foi diminuindo Porque a gente achou Que tava ficando Muito carregado Foi diminuindo Diminuindo A gente mudou A fonte Várias vezes Sim Até chegar Numa Numa forma Mais simples Que a gente achou Que fica mais bonito Assim Ficava mais fácil De visualizar Mas também Quando a gente chegou Nessa arte Aqui Os dois Olharam pra arte E falaram É essa Sim A gente vai deixar Também aqui embaixo O nome das fontes Que a gente usou E Também alguns sites Que dá pra baixar De graça As fontes É bem tranquilo Quem sabe editar Um pouquinho Que se ela editar Já consegue montar Pedir ajuda aí Pra alguém Um amigo Pra um padrinho Bem tranquilo Ah e a gente também Vai deixar um site Bacana Também de imagens É um banco De imagens Grátis Também Que é o Que foi Onde a gente Acreditem Se quiser A gente desculpa E acabar com a Se ilusão Essas digitais Não são nossas A gente pegou Desse banco De imagens Tem várias imagens Bacanas A gente até Fazer Ah é os digitais Mas Depois na hora De passar Pro programa Fazer da vetorização Toda essa parte técnica Dá muito trabalho Não ia ficar legal A gente precisaria fazer Isso pros carimbos E não ia dar certo Então a gente encontrou Essas Que bateu Calhou junto Com o que a gente queria E Só que não são nossas Bom Esse é o primeiro Ah Importante O papel que a gente imprimiu É um papel texturizado Sim Parece uma tela E a gente achou Que ficou bem bonito Quando você vê Aqui dentro Do envelope de craft Combinou super Continuando Nós fizemos Mais esses dois papéis Eles também são Em um papel bem grosso É um crochê Fosco É uma gravatura Eu também não Mas eu acho que é 220 também Porque ele é bem Bem grossinho É São dois anexos O primeiro É o mapa Do local Que também a gente Montou no core Com a ajuda Principalmente Eu acho que do meu pai Do meu irmão Dois engenheiros Que desenham super bem Eles nos ajudaram A fazer Principalmente Essa parte Do caminho Né É Proporção Da câmera também Ah Do mapa É legal Falar do Waze Né Aqui Uma das dicas Também Além de a gente Colocar Vira direita Todas essas Informações A gente colocou Do Waze O ponto certinho As coordenadas Se você for No Google Maps E achar o local Embaixo Lá vai ter As coordenadas Menos 23.39 Vírgula Menos 47. É um número grande Mas Em qualquer GPS Se você digitar Essas coordenadas Exatamente igual Ele dá direto No local No local Principalmente Quando o casamento É em sítio Chácara Você não acha fácil No GPS Não tem o nome da rua Número exato Assim pra você colocar Então isso é legal Também É uma dica boa Sim E o segundo papel É o papel Com algumas dicas Né Casamento no campo É algo que ainda É Não tá tão comum Não tá tão comum Claro que tem Bastante Mas ainda não é Alguns convidados Ficam com bastante dúvida Tipo Ai Que roupa que eu devo vestir Que sapato eu devo ir Então a gente colocou Aqui um anexo Com algumas dicas Pra ajudar bastante A gente fez no fundo de lousa Que a gente vai usar bastante Essa comunicação de chalkboard No nosso casamento E pra contar um pouquinho O que tá escrito aqui Né Então a gente colocou Pras mulheres Irem com um salto mais grosso Que sapatilha Rasteirinha Elas podem usar Porque o local tem muita grama Como o salão É aberto Toda parte Tem muita área Muita área aberta A gente tá comunicando Que é bacana levar blusa Que tem estacionamento No local É Pras pessoas Levarem protetor solar Algumas dicas Que são Sim Porque o casamento Vai começar A tarde A cerimônia E depois continua a festa Então o pessoal vai estar lá Desde tarde Onde ainda vai ter sol E vai ficar até a noite Onde vai começar a cair a temperatura Exatamente A gente colocou A hashtag do casamento Que vocês conhecem muito bem Sim A confirmação de presença No nosso site Onde as pessoas encontram Dicas de hotéis De transporte É uma parte legal Para os homens É como é aberto Sim É um pouco mais informal A gente colocou Que não precisa Você tá com o traje social Completo Com paletó Gravata Tudo Então pode ser Para a gente colocar Pode ser a calça social E uma camisa Gravata Mais opcional Pode estar opcional Então é um pouco mais Informal Talvez Isso E bom E aí a gente colocou Os três aneques Os três papéis juntos Com esse eclipse Também Que a gente comprou Na Calunga Foi baratinho Também Aliás A gente comprou Um pote E sobraram bastante Todos os convites Já estão prontos E já sobrou Tudo isso aqui Vem duas mil unidades Né Ele é lindo Porque ele é um eclipse Pequeno Com a cor aço A gente achou Que super combinável Com a nossa proposta E Somando tudo Deve ter dado Por volta de uns Mil e duzentos Por aí A gente Lógica A impressão Desses três Desses três papéis Ficou em torno De oitocentos reais Sim Se a gente somar Esse com o envelope Com os carimbos Com o cordão Eu acho que dá por volta De mil e duzentos reais A gente Ficou assim Um pouco mais caro Do que a gente estava imaginando Quando a gente pensou Em nós mesmos montar Fazer um estudo Então é A gente Na base Ficou Um valor ok Ficou um valor que Você acha no mercado Também É Se a gente fosse mandar Fazer esse convite Exatamente Com a nossa Carinha Com todos esses Anexos Ele ia ficar bem mais caro Do que ele ficou Ele ia ficar por volta De uns dois mil reais Ele ia ficar Desse jeitinho aqui Claro Que é um convite Mais simples A gente gastaria menos Mas ele ia Assim Se a gente Mandasse fazer fora Ele ia ficar por volta De uns dois mil reais Claro que Dá trabalho Porque nós mesmos Que montamos Colocamos eles No envelope Saquinho Nós Fizemos em tudo Aí coloca Pai, mãe Padrinha Coloca todo mundo Todo mundo Pra ajudar Mas assim Apesar que trabalham Nossos amigos E familiares Que estão assistindo Esse vídeo A gente embalou Todos com muito carinho Foi muito gostoso Fazer Porque quando você Vê o resultado final É muito gratificante Né Aperta a gratidão Aí no facebook E Ah, eu acho que é isso Espero que vocês Tenham gostado Se tiver qualquer dúvida Pode escrever Aqui nos comentários A gente vai tentar Responder todas Tá um pouco corrido Mas A gente jura Que vai Tentar responder Todas as dúvidas De vocês Se for necessário A gente grava Um outro vídeo Também reúne as perguntas E Grava um outro vídeo Lembrando que Aqui na descrição A gente vai colocar O nome da loja Dos envelopes As fontes Que a gente usou Pro convite Alguns sites Pra baixar Né O banco de imagens Dos carimbos Dos carimbos A loja dos carimbos Também E se vocês Precisarem de mais Qualquer coisa A gente tá A disposição Tchau Tchau gente Obrigada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto